É melhor chamar os bombeiros, porque dessa vez vim com fogo Anda preto! Já sabe quem tem essa voz, é fiel fina até aqui Anda preta venga, jogando a volenda Isso é motelic, mó mano não é mota venga Fiz a queda tia, eu tô ficando bem supremo Me pego no mundinho, toco uma bonita dança Que eu já também trabalhei, mas eu sou de alguém black Mas esse black é muito bom, não te faça com o Black Coffee Eu quero só Big Boss, tô com o Rock and Rossy Ela já tá no One Plus, não sou de papai mamá Chore por favor me fica no D4 No D4 No D4 No D4 Foi! Ela já tá no One Plus, não sou de papai mamá Chore por favor me fica no D4 No D4 No D4 No D4 Aí foi na mão, mas não veio do chamber Não vai ter dinheiro e foi ele que me bimbo Ou do outro nível, eu namoro na mota vitch Cabelo brasileiro, tudo que cê te acha? Quero competir, pode ser muita sacanagem Em todos modos estamos chegando, pós 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 alugado, museu pra café, o lupo tá querimbado Não sou de papai mamá Não sou de papai mamá Chore por favor me fica no D4 No D4 No D4 No D4 Foi! Música 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 É sim, é de quem vamo nessa, não estragou nada, temos que bazar Dizem que o fogo não se dá com água, tá aqui, tamo a vos queimar Baby, fica no D4 e fica, a irmã é que é do mundinho Se não tem infone, nem sequer tem quarto, dá ligar Agora fica, agora fica, agora fica, agora fica, fica, fica No D4, no D4, no D4, MVF na técnica É de quem vamo nessa, ela já tá no OnePlex Não sou de papai, mamãe, chore, por favor me fica No D4, no D4, no D4, no D4, foi Ela já tá no OnePlex, não sou de papai, mamãe, chore, por favor me fica No D4, no D4, no D4, no D4, foi MinoBytes 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 Internet MinoBytes MinoBytes Obrigado.